bom dia boa tarde boa noite pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal gudu oficial eu sou o gudu e hoje vou estar falando aí você já devem ter lido no título do vídeo sobre o que fazem cada configuração de vídeo no dota 2 ou o que são essas configurações faz diferença desligar não faz porque que eu perco fps quando ativo todas e deixo no alto e se vai fazer diferença ou não dentro do jogo mas antes de mais nada é eu recomendo pra vocês que vocês vão lá no youtube nem pesquisar do oficial se vocês estiverem vendo esse vídeo por outro meio porque eu falo isso galera porque o pessoal tem pego em vídeos e postado em outros canais outros sites também às vezes a pessoa quer continuar quer se inscrever no canal e também em cima vai estar é um balão vermelho e um retângulo vermelho para que vocês cliquem nele certo também nem aquele like maroto aí para ajudar nesse vídeo certo é outra coisa também é falar no facebook ponto com barra gudu oficial e de um curtir na minha fanpage certo vamos ver se a gente chega aí as mil curtidas e até o final do ano beleza bom galerinha começando antes de mais nada eu gostaria de falar que eu tenho uma placa da nvidia e eu precisei baixar o geforce experience tá ele mede ele diz o que que faz cada configuração dentro dos jogos no caso aqui eu não sabia identificar o que que contava tá para cada jogo sério eu não sabia o que que representava é um determinado opção por exemplo sabe o que faz o anti alias né então vou falar uma por uma aqui você já deve estar vendo o vídeo bom isso aqui eu tinha só uma noção que o anti alias ele suavizava as bordas dentadas né e deixava por exemplo não fica quadrado aqui tá então se tivesse rilhado o jogo é por causa que se precisa ativar o anti alias no dota o no meu caso para minha placa de vídeo o geforce experience informa que pode deixar desligado entendeu então anti alias geralmente não vai sentir diferença nenhuma criaturas do ambiente galera o ideal é que deixe desligado também tá né pelo menos é o que o experience informa o ideal é deixar desligado o anti alias pelo menos para minha placa de vídeo e deixar as criaturas no meu caso aqui ele está ligado é o que é o especular cara não faço a mínima idéia que seja especular mas aquele informa faz com que certa superfície personagem apresente um visual brilhante ou seja especular é um brilho que droga em ele porcaria na verdade né depois do especular a gente tem que florescência especular e luz cara o que que florescência especular luzca taxa de atualização aqui ó sério cara isso daqui no mapa tipo uma sombrinha ali um 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 blur aqui ele ativa os efeitos de a coloração de fontes de luz como esta fumaça iluminando com o fogo embaixo dela ou seja como esta fumaça iluminando com o fogo tá tem um efeito de luz como se fosse a fumaça saindo então florência especular significa que é fumaça né entendi ou significa que tem uma fonte de luz ali então beleza então não adianta por que nenhum é sincronização vertical a gente sempre deixa desligado né é possível substituir a v-sync durante jogos para proporcionar a experiência superior para abrir etc etc bom vai usar é quadros prender pré renderizados limita o número de quadros que a cpu pode preparar antes do processamento dos quadros pela gpu ao reduzir o valor a capacidade de resposta melhora reduzindo o enorme atraso entre o mouse e a ação ocorrendo a interessante mas isso daqui não está dentro das configurações do jogo tá iluminação mundial né vamos ver a aumenta a vitalidade da iluminação do jogo entre os novos efeitos tais como um brilho dedicado em volta das torres cara não quero saber se a torre está brilhando não cara sério mapas normais adiciona detalhes simulando simulados e profundidade a superfície melhorando moderadamente a qualidade da imagem ou seja parece que a pedra está um pouco mais longe uma pedra está um pouco mais perto cara outra bobeira tá mapa mapas normais janelas e borda enfim né depende do jeito que se usa essa névoa névoa atmosférica ativa o efeito de neblina ou seja como se fosse uma acerração que tivesse ali então beleza oclusão ambiental cara a oclusão ambiental adiciona uma iluminação mais realista dos objetos no locais nossa grandes bosta cara isso não serve pra nada também painel de alta qualidade ligado bom painel aqui não tem nada passagem de luz aditiva isso vamos ver nunca sei o que que isso é porcaria aumenta a qualidade da iluminação do jogo e adiciona efeitos de sombreamento avançado aos objetos e personagens então provavelmente a luz aditiva ela dá um contraste então acho que isso valeria a pena deixar ligado bom a qualidade da sombra vocês sabe que que é na árvore ali eu acho que pode deixar até baixo isso cara sombra geralmente cara dá um problemão do inferno em jogos cara a qualidade da textura de novo né é para saber se vai ficar quadriculado se vai ficar tipo um borrado na textura e tudo mais a qualidade de tela do jogo da renderização eu deixo em 100% tá senão fica borrado também então tem a ver um pouco com a textura a resolução a gente não mexe o retrato essa parte de baixo que o personagem fica ali mexendo a cabeça toda vez que você clica nele etc o que eu acho desnecessário e temos por último aqui não menos importante a água ou ela fica transferente ou ela fica que nem é que nem essa água aqui geralmente só que em toda ela aqui vai ficar uma água que tipo um borrão se você desligar tá bom enfim é isso se você assistiu o vídeo até aqui obrigado né e não tenho mais o que falar sobre as configurações de dota até então eu não sabia o que significava cada uma delas e até mesmo se faria alguma diferença é no painel da nvidia aqui que nem né mas aqui já significa que é painel da nvidia então enfim quadro renderizado sincronização vertical etc etc nessa parte aqui é o que que acontece a aqui o ideal é deixar a configuração do aplicativo para quadro renderizado é o aqui também e a taxa de atualização também mas geralmente como o dota não tem taxa de atualização né pode ser 60 hertz pode ser 100 hertz etc então eu não mexo deixo que realmente usar a configuração do aplicativo 3d só a sincronização vertical que eu deixo desligado porque não enfim não funciona até nos jogos não deixo desligado e a quadro pré renderizado geralmente eu deixo em 1 tá então quanto menor quadro renderizado mais rápido e menor atraso acho que era isso o vídeo se vocês têm tiver alguma dúvida sobre o que era anti alias né se precisava ter configurações de criatura no ambiente ou especular é aquele florence especular que deve ser o bloom especular cara é coisa do cenário cara que você durante uma batalha você não vai estar prestando a mínima das mínimas das mínimas atenções ah mas é um jogo bonito cara talvez assim a parte do mapa normais talvez você precisa deixar mas eu acho que eu até tirar a careça por questão de profundidade não vai dar para saber a diferença se você sobe ou não né provavelmente aqui é a parte da escada que essa pedra e tal né aqui no terreno tipo pra gente aqui os vasos sabe do jeito que estão desenhados entendeu se eles tivessem desenhado melhor para nossa visão de cima assim para ficar então a gente teria é aquela ilusão de ótica né caso contrário não essa até essa tal dessa névoa né essa névoa atmosférica aqui cara não precisa disso deixa limpo ali não precisa ter uma ilusão de neblina ou seja no dota dá para desligar bastante coisa sério dá para desligar muita coisa no league of legends galera talvez se vocês gostarem esse vídeo aqui chegar sem likes eu faço um do league of legends explicando o que vai mudar e o que você precisa colocar em cada um aqui né o anti alias sempre desligado atual tá desligado tela inteira qualidade do ambiente né aqui o jeito que tá então tá tudo configurado aqui com o geforce mas pra lol eu vou deixar vocês aí que vocês é simplesmente curtam e compartilhe que daí eu falo um pouquinho mais sobre a parte do league of legends se bem que não vai mudar muito tá pra questão é do dota pelo que eu tô percebendo aqui ó só tem menos coisa menos menos configuração só tem o anti alias não tem água qualidade do ambiente qualidade do personagem qualidade dos efeitos realmente não tem nada então ficou aí de bandeja pra vocês aí o league of legends mas se vocês quiserem eu posso validar aqui o dirtbomb posso validar tree of saver starcraft qual seria o mais interessante para a parte do starcraft né a questão de efeitos o que mudaria né porque o meu lá a princípio ele estaria tudo em alto eu não sei se depois que eu instalei aqui ó aqui diz usando configurações ideais eu não sei se o starcraft está tudo em alto ou em outra bom aqui já tem algumas coisas ó terreno tá em outra assombramento em outra né tem aqui os refletores em uso também a princípio disse que essa configuração que eu tô usando o jogo está otimizado então que nem falei infelizmente né a iluminação tá embaixo do novo não precisa tá os negócios tão iluminado assim etc 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 né mas se otimizou o jogo para as condições da minha placa de vídeo então fazer o que aqui tem também um reverter não sei o que acontece aqui se eu clicar aqui em reverter ele vai mudar tudo ou seja já mudou tudo aqui ó né que tem otimizar já deixei aqui os efeitos tudo alto ideal é deixar baixo né tem aqui ó otimizar e e é ó tela inteira uma janela com bordas aí eu posso vir aqui depois e colocar algumas configurações eu só deixei alto porque o outro tava pesando demais mas ficar em algumas aqui então realmente da maneira que eu estou jogando hoje starcraft eu posso simplesmente deixar daquele jeito só deixei aqui a questão da iluminação né a física aqui mas enfim a iluminação tá alta e era para deixar baixo é a questão dos efeitos aqui mesmo né quando alguém vai morrer provavelmente mas então não preciso otimizar aqui o starcraft porque eu tinha perca né de fps e ele o infelizmente aqui o geforce experience ele acaba tirando ali se você quer saber algum jogo né qual que seria a configuração com o geforce experience é deixaria o jogo pra mim tá então eu simplesmente posso vir aqui e verificar o que que faz cada uma das coisas aqui tá pra vocês aí certo bom mesmo 9 também heroes of the world etc etc e etc beleza então é isso até o próximo vídeo não se esqueça de curtir e compartilhar e falou Tchau, tchau, tchau.